Música E nós estamos na cobertura especial, Cristian Gomes, Carla Gomes, equipe da Goiás TV E temos o privilégio de encontrar aqui essas irmãs sensacionais, Eulália e Heloísa Elas que são irmãs, não são gêmeas, são digitais influencers e cada um tem um nicho diferente E faz o maior sucesso, a gente tem se encontrado em muitos eventos, fala um pouquinho dessa festa em Santa Helena É um prazer estar aqui, nós estamos com expectativa muito grande para essa festa Nós vamos estar aqui todos os dias mostrando para os nossos seguidores como é a festa por trás Tanto é que a gente já quer ir ali nos brezes, mostrar tudo, o que a gente tem curiosidade a gente quer mostrar E aí o pessoal cobra muito isso, essa parte de mostrar por trás E a gente quis vir para mostrar isso, sabe? Heloísa, fala para a gente como que é primeiramente acompanhar a irmã no mundo country Você dá dicas de look para ela, conta para a gente É totalmente assim, diferente né, porque ela é toda country e eu sou mais padricinha né Eu tenho meu estilo, ela tem o dela, mas a gente vai se ajeitando, eu ajudo ela nos looks dela e ela me ajuda e dá tudo certo Tem mega shows aqui, para você, o que é o seu show preferido? É na Castela E você Heloísa? Eu já sou mais apaixonada, eu vou no Matheus e Cauã Para finalizar, deixa um mensagem especial para todo mundo de Santa Helena Muito obrigada a todos os santelenenses que nos acompanham e aproveitem a festa Aproveitem a festa e estaremos aqui dando o máximo para mostrar tudo para vocês E dos bastidores da terceira feira de agronegócio, nós estamos aqui com essas belas irmãs Christian Gomes da Goiás TV, Carla Gomes fazendo a cobertura completa desse grandioso evento Vem com a gente!